Bem-vindo a Tempo de Antena de PICV. A seguir, o trecho de alunos com Alberto Alves, diretor de campanha de PICV, nas Estados Unidos da América. Senhoras e senhores telespectadores, comunidade cava-verdiana, nas Estados Unidos da América, não desejam um estudo, antes de mais nada, um feliz dia de namorados. Na qualidade de diretor de campanha de PICV e de candidatura de janeiro ao Afralmada, nos está ali para o Flamengo, mas é com prazer, é com grande determinação, é com garra e boa vontade que nos está presente para, mais um vez, aproveitar as oportunidades para falarmos depois de campanha, como que se decorre na América. Nesse momento, já no passapão fase segundo, depois de não ter feito um trabalho de casa bastante moroso, bastante cansado, que é um trabalho organizativo, ligado à distribuição de tarefas, portanto, afetação de responsabilidades a vários camaradas e a um trabalho aturado de mobilizar a comunidade para o processo de recenseamento eleitoral, que é um aspecto muito importante na qualquer eleição. tempo de antena, que também funciona até dia 20, dia de eleição legislativa. tempo de antena, panhoso de informação, tem duas vertentes, um na canal português, um outro na canal de Boston, canal 293. Na canal português, sábado, três horas de tarde, domingo, uma hora de tarde e também meia-noite, segunda, nove horas de pela manhã e uma hora de tarde. Na Boston, canal 293, domingo, cinco horas de tarde, quarta-feira, sete horas de noite, na www.la.semanawceatv.com. Também não crê anúncia, nhos, a título de informação, nhos, fica-te a saber e nhos participa na OB, Rádio Nha Terra, 107.1 FM, tudo sábado, de 12 horas a 12 horas e meia de tarde. Também nhos pode ouvir na www.radionhaterra.com. Para quem é que é de Brockton, pode sintonizar 96.5 na rádio Voz de África, tudo sábado, seis horas e meia de tarde. Portanto, esta é a informação, panhoso tem sintonia conosco a partir deste momento até dia 20. Nota continuada, panhoso, que é de extrema importância nhos acompanhando neste processo, porque nota bem fazer também um conjunto de atividades, nos próximos dias, atividades culturais e atividades de ingressão de fundos. Nota começa dia 20 e 10 meses de fevereiro, na Boston, na restaurante Cisária, tem noite de jantar e noite cultural. Na devida altura, através de online e de Facebook, não só, nota comunica, tudo nhos, nhos, tem também dia 27 de fevereiro, na New Bedford, na Clube Recordações de Portugal, dia 27, portanto. Na Santana Broctin, no restaurante Santana Broctin, não tem dia 5 de março e dia 6 de março, não está terminando toda a atividade ligada à cultura e à movimentação para a ingressão de fundos, na Portugal Social Club, na Rhode Island, na de tarde, 6 de março de tarde. Portanto, nós temos que fazer uma campanha alegre, com festa, uma campanha com responsabilidade, que é próprio de timbre de IPICV. Nós temos que fazer uma campanha à altura, com elevação, sem rancor, sem ódio, sem má-fé, sem acusações gratuitas, sem humilhação de pessoas e sem maldade política. É uma campanha típica do IPICV, um partido responsável, que tem responsabilidade política e de governação, e que nunca pactou, que tem pactuado com aquela campanha leviana, campanha acusatória e campanha difamatória. A seguir, no Tadexa Ionsco, biografia de Janira Afaralmada, primeira mulher a ser primeira-ministra de Cabo Verde e África. Nasceu em 1978 na cidade da Praia, filha de pai advogado e mãe professora. Aos 6 anos já fazia parte dos pioneiros Abel de Assi. Janira seguia-se no caminho de uma família com laços fortes e sólidos ao IPICV. Completou estudos na cidade da Praia e, em 1996, concluiu o Liceu como aluna de mérito. A sua excelente classificação valheu-lhe uma bolsa de mérito da Fundação Calúcio Gulbenkian para o ensino superior. Partiu, aos 17 anos, para Portugal, rumo à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Janira seguiu o percurso paterno e também a sua grande paixão. Em 2002, com apenas 23 anos, regressou a Cabo Verde. Trazia uma licenciatura concluída com êxito e uma pós-graduação em Direito das Empresas. Começou a exercer a advocacia no escritório do seu pai, ao mesmo tempo que se posicionava como uma cidadã atenta e envolvida com as questões nacionais. O enquadramento familiar, mas também a sua própria ideologia, tornaram-na numa ativa militante do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Em 2006, passou a exercer o cargo de Presidente do Conselho de Juridição e Auditoria da Juventude do IPICV. Dois anos mais tarde, Janira Ofer Almada era membro da Comissão Permanente da JPAI e eleita deputada municipal para o Conselho da Praia. 2008 foi um ano ativo para esta jovem mulher cujo percurso e competências já eram reconhecidas tanto no Partido como na sociedade. Por isso, Janira foi chamada para o Governo de José Maria Neves para desempenhar as funções da Ministra, da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Começava, assim, um percurso ativo na vida política e na linha de frente do Governo de Cabo Verde. Em 2010, integrou o Conselho Nacional do IPICV, a Comissão Política do Partido e a sua Comissão Permanente. Nesse mesmo ano, toma posse como Ministra da Juventude e passa a acumular a função com as pastas já assumidas em 2008. No ano seguinte, 2011, Janira é eleita deputada nacional por Santiago Sul e passa a assumir as funções de Ministra da Juventude, Emprego e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, ficando também com a saída de Filisberto Vieira do Governo, responsável pelas áreas da família e da solidariedade social. Muito agradeço pela nossa presença e nos fiquem cientes naquela hora que Alberto Alves menciona e até a próxima. Conheço mais uma edição de espaço televisivo PSCV USA, no contexto de eleição, que também acontece no dia 20 de março, não está bem organizado e não está conta com vitória, porque a nossa candidata, doutora Janira Ofra-Lamada, também merece ser eleita Primeira Ministra de Cabo Verde, não só porque também ser um marco histórico único de não ter um jeito que a gente lidera o governo de Cabo Verde, mas também porque o partido que suporta a nossa candidata Janira Ofra-Lamada é um partido que faz história com a luta de libertação nacional, com um marco histórico dia 5 de julho de 1975 e o que está acontecendo neste momento e que Cabo Verde precisa de contínua no caminho que nos está na ele. Se amanhã se pode olhar na imagem que se também segue, Janira está cativa para si simplicidade e ela está convence para si competência e uma multidão de pessoas se apoia a Janira. Quem acreditou na agricultura foi o PICP. Nós é que avançamos com a mobilização de água, com a construção de barragens, com a introdução da rega gota a gota, com os centros de formação profissional e transformação alimentar, com os centros pós-colheita e tivemos a coragem de avançar com a aposta da agricultura quando alguns deslinharam. Esses alguns que agora querem usar a agricultura como bandeira de campanha. Janira Ofer Almada diz-se consciente dos desafios por que passa o país e é para enfrentá-los que promete uma nova agenda económica e uma plataforma feita de oito eixos. Novos horizontes que também têm uma perspectiva de construção e identificação de uma administração pública moderna, eficiente e eficaz e uma justiça mais célebre para mais segurança, uma diplomacia económica mais atuante e a estruturação de novas ancoragens, além de uma forte atenção à juventude enquanto força da nação, a promoção da nação global, o reforço da coesão social e a sustentabilidade ambiental. A líder do PICV apresenta igualmente as metas da sua governação, caso venha merecer a confiança dos cabo-verdianos, garantir 15 a 25 mil empregos por ano é uma delas, mas há mais. Nós vamos reduzir o IUR para pessoas coletivas sujeitas ao método de verificação de 25% para 20%, mas também vamos reduzir o IUR das pessoas coletivas sujeitas ao método de estimativa de 15% para 10%. Pretendemos isentar do pagamento do IUP, Imposto Único sobre Património, os empreendimentos, os grandes empreendimentos, nomeadamente os turísticos, e pretendemos também isentar do pagamento do IUP a primeira habitação da família. É nossa pretensão avançar com a isenção das taxas alfandegárias e de importação no caso dos veículos para transportes públicos, nomeadamente táxis. Outra meta é a redução das taxas alfandegárias e de importação nos casos de importação da primeira viatura da família e aumentar a produção agrícola em 50% no horizonte da legislatura. Queremos aumentar em 50% as exportações no horizonte da próxima legislatura e fazer com que o cabo-verde fique no top 3 do doing business em África e no top 50 do doing business no mundo. A presidente do PICV apresentou a plataforma eleitoral do seu partido num dos hotéis da capital com a presença de militantes, membros do governo, alguns deputados e José Maria Neves. Portanto, nisso também hoje, naqueles imagens que também mostramos ali hoje e também através de palavras de mulheres que eu tenho ali na história hoje conosco. Eu tenho mulheres líderes que estão ali nos Estados Unidos, líder da Federação de Mulheres. Eu tenho representante de Boston, eu tenho representante de Brockton e eu tenho mais uma mulher muito situativa na comunidade, que também o papi conheço, porque pela primeira vez no setor de Cabo Verde, uma dinâmica feminina nunca de antes visto. Minha nome é Ercília Silva, a minha coordenadora de Federação de Mulheres em Boston. A minha engenheira para a mão de ela é uma mulher simples, mas competente, que está da garantia de continuação de boa governação de Cabo Verde. Ela é o único candidato que está em condições de levar Cabo Verde para Porto, desejado. A doutora Janira Alfa Ramada está bem faz história na Cabo Verde. Para modificar ela, está bem ser eleita com maioria absoluta, dia 20 de março, como primeira mulher, primeira ministra de Cabo Verde. Minha Cristalina Pereira, coordenadora da Federação de Mulheres de Brockton. Minha muito apoia a doutora Janira Alfa Ramada, porque ela é candidata jovem, competente, e que foi uma excelente governante, que está a preocupar com os jovens e que já arrasta seus jovens na ela. Ela é candidata que tem o melhor perfil e Cabo Verde também faz história para a primeira vez ter uma mulher como chefe de governo, a que está a ser eleita no dia 20 de março. Mês de março é o mês de mulheres. Muita conta com os votos de todas as mulheres e jovens na doutora Janira Alfa Ramada. Viva Cabo Verde! Viva PAI! Minha nome é o próprio Corrêa, do setor confiante na vitória de PACV e de nosso líder, doutora Janira Alfa Ramada. Com maioria absoluta, dia 20 de março de 2016, para o meu partido de estrela negra sempre tem dado prova de ser a melhor alternativa para o governo de Cabo Verde, que também tem ser desenvolvido no horizonte de 2030, não está pedindo tudo o mundo para votar na Janira Alfa Ramada, com o Janira Cabo Verde está sendo bem governado. Viva Janira! Viva PAI! Viva PAI! Janira Alfa Ramada. Viva Joven! Janira Alfa Ramada. Viva Janira Alfa Ramada. Viva Janira Alfa Ramada. Jantar Alfa Ramada. Nosso te apresenta mais uma edição do espaço televisivo PAI-CV-Usa. Nosso te cumprimenta Cabo Verdeanamente, tudo telespirtadores, e com orgulho, noso veicula e Dinâmica de Vitória, de PICV e de doutora Janira Afralmada, com maioria absoluta, dia 20 de março. Hoje nos apresentam, telespectadores, mensagem de António Lobo na qualidade de mandatário-geral da doutora Janira Afralmada, nos Estados Unidos. A escolha de António Lobo como mandatário foi uma escolha acertada e que podia ter uma melhor escolha. Cabo Verde teve um desenvolvimento espetacular nos últimos 15 anos. O governo de PICV, de facto, promove um grande trabalho a nível internacional e a nível nacional para jovens recursos para o desenvolvimento que ocorre profundamente em todas as ilhas do país. No dever mencionar alguns desses, nomeadamente a nível de ensino. Cabo Verde tinha dois liceus. Hoje, o governo do PICV construiu 50 liceus a nível de todo o país de Cabo Verde, liceu um dos quais é na Ilha do Fogo, na zona de Pantavide, considerado maior liceu do país. Nós construímos 417 escolas primárias a nível espalhado para todo o país, construímos 7 barragens para a captação de água que têm melhorado profundamente a vida da família rural. Nosso-te lembra que, em 1976, quando o Ilha do Lobo cantava que na alto cutelo o cimbrão catêndia seca, o meio de água profunda, o macacá, hoje Cabo Verde, Butachágua, em todos os pontos do país, e na zona rural, na zona de vilas e cidades, é só Boa Britorneira, água sei. Esse é ganho do governo do PICV que muda profundamente a vida do povo cabo-verdeano. Cabo Verde consegui avanços extraordinários noutros níveis. A nível de administração, não introduzi governo eletrônico. Hoje, a maior parte dos documentos é feito através do computador, Butachágua, empresa no mesmo dia, Butachágua, passaporte mais rápido, Butachágua, certidão mais rápido. Exei ganhos a nível da administração. Não tive ganhos importantes a nível do turismo. Cabo Verde, no governo do PICV, construí três aeroportos internacionais. No ano 2000, havia um aeroporto da Ilha do Sal. Ex-construção de infraestrutura do país, trazer milhares e milhares de turistas para Cabo Verde, que tem criado também milhares de empregos a nível de todo o país de Cabo Verde. No estábato, falava a nível de ensino. Um país como Cabo Verde, que recursos é extremamente pouco, que avança de aquela maneira ali a nível de educação, é de reconhecimento a nível internacional. Por exemplo, hoje, em Cabo Verde, tem mais de 100 mil alunos que recebem refeição quente. Hoje, tem mais de 4.400 bolseiros para estudo superior no mundo inteiro. Em Cabo Verde, a nível de educação, também, mais de 8.400 alunos de famílias carenciadas, hoje, recebem ajuda para se pagar acesso por pina e outras que estão pagando em propina. Portanto, esse avanço de Cabo Verde a nível de estruturação do país, mas também a nível de educação, que é o aspecto mais importante de qualquer país. Ora, Janira Offer Almada concorre para segurar essa conquista de Cabo Verde, para segurar o desenvolvimento cada vez mais de Cabo Verde. Cabo Verde capoeira perde e Cabo Verde capoeira para. Janira Offer Almada é um líder que já dá a prova de ser capacidade, de ser maturidade e de ser humildade trabalhadora. Aliás, ele tem falado, uma coisa que tem durado ele na vida, desde estudante no Banco da Universidade em Portugal, que ele excede, desde que ele volta para Cabo Verde trabalhar na Banca de Advogacia, que ele excede, que ele trabalha no governo de Zé Maria Neves, que ele excede, e que hoje é líder do maior partido em Cabo Verde, que ele excede. Ele tem duas coisas, valores importantes que ele acredita nele. Um é trabalho, 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 que o outro é fé na Deus. Porque ele te pensa com fé na Deus. E se o trabalho, ele te consegue sempre. É esse líder que tem orgulho de representar. É esse líder que nos te abraça para ganhar as eleições de 20 de março de 2016. Janira Offer Almada tem propostas concretas para o desenvolvimento do país ascendental. Ele propôs criação de entre 15 e 20 mil empregos na sua próxima legislatura. Ele propôs aumentar cinco vezes mais a exportação de Cabo Verde para o mundo fora. Ele propôs diminuir ou liquida taxas para famílias que querem comprar a sua primeira casa. Ele te diminui ou te elimina taxas para jovens empreendedores, sobretudo na área da pesca, turismo e agricultura. Janira, essa é uma das grandes propostas que ele põe para o povo de Cabo Verde para ser próxima à legislatura. Cabo Verde com Janira tem segurança. Janira, que te volta para poder, preocupado para mudar símbolos a cultura do passado. Janira te respeita o passado. Janira te respeita a nossa cultura. Janira, porque ele pensa que todo o trabalho feito, desde a luta armada, desde a independência, desde a construção de Cabo Verde, desde a democratização do país em 1921, desde os 15 anos de infraestrutura do país, Janira te pensa que ele deve deixar para trabalhar acima dele, e que até vai destruir nada. Ele é construtora, e que é destruidora. Por isso, eu te pedi em nome de Janira. Eu te voto no 20 de março de 2016. Janira oferece a nossa cultura para o Cabo Verde sempre. Ele, onde ele traça seu rumo, seu rumo é virado para o Norte, seu bússola está virado para o Norte. E lá ele te tiga, senhores, dá-lhes voto, dia 20 de março de 2016, com o PICV. Vota Janira Vota Janira Vota Janira Vota Janira